Olha os fogos que estão lá na frente estão mais ainda, mas não, estou com medo, estou jogando na varela, gente, muito medo, só daqui a meia para me ver os fogos, mas, nossa, é o mesmo. Olha, aqui estão, nossa, lá na varela, na frente eles estão burdoando os fogos, eu fiquei morrendo de medo de ficar lá na frente. Maravilha. Ai, está acabando, está acabando. Vai, vai, gente, feliz ano novo, viu? Se divirtam aí. Ai, Marinhos. É, a Flora e a Amalela estão até escondidas já. Ó, muito barulho ainda, aquele lá. Tudo do tanque, esses daí, ó, do clube de regra. Se vocês não querem ir lá ver, ó, também é bonito só ver daqui mesmo, do clube nem dá para ver isso aqui, ó. Gente, nossa, tá vendo, Vitor? Você perdeu? Deixa eu segurar aqui. Você está perdendo, olha lá. Lindo, dois. Ai, como é bom. Agora eu vou lá para a bagunça. Lindo, dois, dois. Ai, como é bom. Agora eu vou lá para a bagunça. Lindo, dois, dois. Melhor do que o do lago, viu? Vamos lá, ó. No lago não tem nada mais. E aqui no clube já tem. No lago, lá tem um pouquinho. Para lá é o lago, ó. Para lá é o lago. Aqui é o lago. Olha só. Abra pronto. Desenhança a linha. Nossa, querendo dormir? Ó. Deixa que olhar a tela. Ela arrebentou aí. Olha quanto lá, galera. Mostra a riqueza. Obrigada. O povo no clube tá lá pra atirar os povos. Eu tô daqui assistindo. Manu. Passar. Nossa, achei até que minha bateria ia acabar. Nossa. Tá jogando aqui. Eu só não ajudei os gols, gente. Do barulho também tem medo. Eu gosto da chorrinha, ó. Minha cachorra tá aqui, deve estar... Como sente, escondida dentro do canino. Acabou. Acabou. Agora vai ser um aqui amanheço, ó. Acabou. Feliz ano novo. Um beijo que sou e todo. Muita paz, muito amor. Muito dinheiro no bolso. Que esse ano seja o melhor. Presidente novo. Vida nova. Amém.